Durante as lives vocês me perguntaram sobre como conseguir, como resgatar as armaduras especiais ou armaduras extras de bônus, de brinde, que vieram aí com a versão de pré-venda do jogo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você em detalhes. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme poder recebê-lo aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí sobre as duas armaduras extras, né? E vamos falar um pouquinho mais de alguns outros bônus que ainda vão chegar no game e tal. Vocês pediram durante as lives, então eu estou aqui fazendo. Espero que vocês gostem, tá? Conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento. Se possível, seja membro pra ajudar o canal, mas se não puder também, não tem problema. Só de você estar aqui é o melhor de todos os mundos e eu agradeço por isso. Pessoal, então vamos lá. Antes de mostrar em si os trajes e tal, vamos entender pra quem eles foram direcionados. Se a gente entrar aqui no site oficial da Team Ninja, na parte do jogo do Hulong, A gente vê aqui que elas são citadas na edição deluxe do game, tá? A edição digital, beleza? Aqui nós temos, deixa eu até, ó, vou até colocar aqui pra vocês, ó, pra não ter dúvida, ó, tradução aqui do próprio site de boinha, ó, nós temos a armadura Baihu e a armadura Zuki. Ambas são homenagens a divindades que existem, né, dentro do game, divindades chinesas e tal, Aqueles que você sumona, beleza? O Zuki, né, como vocês podem ver aqui, ó, ele, deixa eu até abrir aqui um pouquinho maior. Ó, não dá pra, é o mesmo tamanho, beleza. Como vocês podem ver aqui, o Zuki, ele é uma armadura focada na Fênix, certo? Muito bonito, vocês vão ver em detalhes, já vou mostrar pra vocês no jogo. E aí nós temos Baihu, que é uma armadura focada, homenageando, né, o tigre, digamos assim, né, muito bonita também. Bom, ambas as armaduras vêm como bônus, vocês podem ver aqui comigo, ó, bônus de compra antecipada você ganha a Baihu, bônus de pré-venda digital você ganha a Zuki Armor, beleza? Beleza, basicamente, na minha opinião, é a mesma coisa, né, você foi lá, comprou a edição, né, digitalmente e tal, você vai ganhar essas duas armaduras, tá? E foi o que aconteceu comigo. Eu vou mostrar pra vocês dentro do game como que você resgata ela, porque o jogo, ele não te fala nada. Quando você entra no game, ele não te fala nada e tal, e se você não souber onde resgatar isso, você vai ficar sem o jogo inteiro. Ó, saca só, aqui eu tô no game, beleza? Antes de eu mostrar essas duas armaduras em si, deixa eu mostrar pra vocês outro item, tá? Que quem jogou a DLC, né, quem jogou, perdão, quem jogou a demonstração do game tem acesso. Jogou e terminou, você recebe o elmo do dragão vergado, tá? Eu não sei se vai existir a armadura completa, se ela tá no game, né, não sei. Se vocês souberem, comentem aí, mas eu não sei, tá? Mas o elmo, vocês ganham quando vocês terminam, né, a demonstração do jogo, que basicamente é o primeiro arco completo do game. Se você não fez, vai lá fazer, que quando você já tiver, né, o seu game final, você consegue resgatar também. Então eu vou colocar aqui, só pra que vocês possam ver, deixa eu ativar o... Olha isso aqui, mano. Deixa eu chegar perto aqui, vem cá. Aí, sobe um pouquinho, aí, deixa eu só tirar o filtro, que eu tô usando um filtro aqui meio, 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 meio zoado, né? Nenhum, pronto. Caras, olha só, esse é... Mano, é difícil, mano, manusear... É difícil manusear a câmera do modo foto, mano, mas olha aí. Ó. Ó, não dá, mano, é muito chato. Ó, aqui dá pra ver melhor, né? Ó, esse é o elmo do dragão vergado. Mano, é lindo demais, cara. É lindo demais. Que você resgata quando você já tiver terminado a demonstração, beleza? Terminou a demonstração, na versão final você consegue receber isso aqui. Deixa eu só ver, tem um lance aqui... Peraí, volta, volta. Tem um lance aqui, ó. Configuração de câmera. Eu acho que é isso aqui, mano. Invertido, invertido. Velocidade, movimento, vou deixar a zero. Será que isso aqui resolve o problema? Cadê? 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 Definir como... Redefinir para o padrão, não confirmar. Beleza. Ah, ó, agora sim, ó. Agora sim. Agora eu consigo me movimentar melhor isso aqui, ó. É difícil, cara, mas olha aí. Cara, bonito pra caramba. Fala aí. Olha isso. Cara, é muito bonito. Muito bonito, na moral. É muito bonito, tá? Então vai lá se você não fez a demonstração ainda, beleza? Então a primeira coisa que eu tenho pra te mostrar é isso. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, as armaduras em si. A Zuki e a Baihu. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a Zuki. Que, nossa, na minha opinião, assim, é... É a mais bonita, tá ligado? Mano, ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Deixa eu escolher ela aqui rapidão. Aqui, ó. Zuki. Vai vendo aí, ó. Daqui a pouquinho a minha câmera já some. E vocês vão ver bonitinho. Zuki. Cadê, 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 cadê? Zuki. Cara. Mano, na moral. Olha isso aqui, cara. Mano, olha isso aqui. Cara, é muito bonito, velho. É muito bonito. Olha isso. Essa capa, né, simbolizando a... As asas de uma fênix, cara. É muito bonito. Muito bonito, velho. Muito estilosão. Ó, vamos lá pro modo. Chegar mais próximo aí pra nós ver. Olha isso, cara. Que absurdo. Mano, que absurdo. Trazer aqui pra perto. É difícil. Manusear o modo foto aqui é difícil, mas... Mano. Cara. Olha que lindo isso aqui, irmão. Caramba. 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 É muito bonito. Vamos trazer pra cá. E aí? O que vocês acharam? Cara, é maravilhoso. Essa armadura é maravilhosa. É, eu tô com uma opção de luz aqui. Deixa eu desligar essa luz. Aí, fica melhor, né? Fica melhor. Olha aí. Cara, absurdo. Absurdo, 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 absurdo. Tá aí, cara. A armadura Zuki. Bonita, bonita, bonita. E aí? Deixa eu mostrar pra vocês, então, agora. A armadura Baihu. Ah, um detalhe, né? Vamos lá. Caso vocês queiram ver, né? Em detalhes, os atributos da armadura, tal. Tá aqui, tá? Ah, Kalil, mas ela é fraquinha, tal. Perto de onde eu já tô, do que eu posso conseguir no game. Verdade. Mas você tem o Transmog no jogo também. Depois eu vou fazer um vídeo, tá? Vai sair amanhã mostrando como é que vocês fazem os Transmog bonitinho. Mas ele existe, tá? Então dá pra você colocar essa aparência em qualquer traje que você quiser. Mas, ó, no meu caso, né, ela tem uma defesa de... O Elmo, 3 de 36, porque eu dei uma melhorada nele ainda. Pesa 4.4. Ele tem ali uma resistência, como vocês podem ver, se eu não me engano, aquilo ali é a... Eu não sei se é metal, se eu não me engano. E os efeitos especiais que vocês podem ver com detalhes, tá bom? Depois vocês podem ir pausando. Eu vou passando aqui rapidinho. Vocês podem ir pausando o vídeo pra poder ver os detalhes, que vocês que manjam mais de build, essas coisas, né? Se vale a pena pra vocês ou não, tá? Então tá aí, hein? E agora eu vou mostrar pra vocês Baihu, tá? Baihu que é o outro traje que você ganha também. E que é bonito, cara. Olha aí. Agora é homenageando o tigre. Saca só. Encarnado, né? Encarnado. Encarnado pra caramba, velho. Encarnado pra caramba. Caso você queira usar, é uma boa pedida também. Ó. Ó o bichão. Bonito, cara. Bonito, bonito, bonito. Falar que não é bonito é sacanagem. É um traje muito bonito. E deixa eu colocar no modo foto pra mostrar pra vocês os detalhes. Ó. Mano, olha isso, cara. Cê tá maluco. O bagulho é... É chique demais, mano. É chique demais. Vou até tirar uma fotinha aqui. Eu acho bonita essa... As braçadeiras, tá ligado? As ombreiras. Não sei porquê, mano. Mas me remete a alguma coisa. Tipo, asteca, maia, hipoteca, sei lá. Tá vendo aí, ó? Não parece? Ó. As ombreiras e as manópolas. Cara, absurdo. 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 Lindo, 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 lindo. Calma. Vem pra cá. Essa câmera que não me ajuda. Tô tirando várias fotinhas aqui pra depois escolher qual que eu coloco de thumbnail. Mas é muito bonito. Muito bonito. Inclusive, né? Como a gente não sabe se vamos ter, né? Uma... Uma armadura pra aquele dragão vergado lá. Você pode até usar, se você quiser, o elmo do dragão com esse set. Que não fica feio não, cara. Olha aí. Não fica feio, cara. Fica legal. Combina, né? O douradão aí e tal. Combina bem, ó. Nossa, isso aqui vai dar um fotão, mano. Isso aqui vai dar um fotão, bicho. Olha isso. Encarnado demais. Encarnado demais, demais da conta. E aí é o seguinte, pessoal. Ah, como que você... Eu mostrei tudo aqui, né? Mas não mostrei como que você resgata, tá? Pra você resgatar esses itens, você só precisa encontrar... Ó, deixa eu pegar aqui... A bandeira maior. Beleza? A bandeira de descansar. Você entrou no game, vai nessa bandeira, beleza? Aí você vem aqui embaixo na opção entregas e escolhe essa opção. No meu, não tem nenhum item pra pegar, porque obviamente eu já peguei tudo, né? Mas no caso de vocês, vai aparecer, vai começar a dropar as peças desses dois trajes, do elmo do dragão também, caso você tenha terminado a demo e tal. É tudo aqui, beleza? É aqui na opção entregas. A última opção ali da bandeira de descanso. Olha que louco, mano. É lindo demais. E aí é o seguinte, pessoal. Ó, existe ainda um outro traje que é um traje do dragão. Mas é aqui, ó. Tá vendo aqui do lado da minha foto? Vou até tirar a minha foto aqui, ó. A minha foto aí, a minha câmera. Opa, cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Tá vendo aí? Hulong Season Pass. Tá R$133,90. Quem pegar a Season Pass... Deixa eu entrar aqui, hein? Ó, se você comprar a Season Pass, fora, né, as DLCs aqui, ó. Vai ter uma DLC de nome Batalha de Zhongguan, que vai chegar em junho. Conquistador de Jingdong, que vai... Jingdong, eu acho que é, que vai chegar em setembro. E a Revolta de Xingxiang, que vai chegar em dezembro. Fora essas DLCs, que se forem iguais às DLCs de Nyo, mano, a gente tá bem servido, que são bem legais. E você ganha também esse cara aqui, ó. Olha que bravo. É, bravo pra caramba. Brabo pra caramba. É, aparentemente, as braçadeiras e o torso é igual do... Do Bairro, só que agora com uma cor mais cinza, né, petrificado e tal. E, obviamente, um elmo e ombreiras totalmente diferentes, focada aí ao que parece ser um dragão, né? Olha que lindo, mano. O nome dele, deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó. Armadura de Jingdong. Jingdong. Aí vocês dêem uma olhada aí no Google quem é Jingdong. O que é isso aí? Mas é essa armadura aqui. E, velho, na moral, linda pra caramba. Pena que é sem pau, né, a DLC. Mas vamos ver, vamos ver. Eu vou entrar em contato com eles. Se eles mandarem pra gente a Season Pass, como mandaram, né, o jogo base, eu já consigo trazer essa armadura e mostrar pra vocês. Mas é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que, mano, tem muito vídeo ainda pra mostrar pra vocês de Rulong. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente tá fazendo, tá? E é isso aí, tá bom? Um beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E é isso aí, tá bom?